João capítulo 15, os irmãos que encontraram, digo amém, palavra do Senhor diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer Senhor Jesus, nesta noite, neste culto festivo, efusivo, onde ó pai, temos o privilégio de desfrutar da tua viva e real presença, nós queremos te louvar, bem dizer o teu santo nome, obrigado pelo ano que se finda Senhor, temos esperança e confiamos no Senhor, rocha nossa do ano que está se aproximando nesta palavra tão linda, tão poderosa, foi lida e agora meu Senhor vai ser ministrada fundamenta-nos Senhor na tua palavra, fala o nosso coração nesta noite transforma-nos conforme o teu querer, conforme ó pai o teu executar, muda, abençoa, renova, enche, fortalece a nossa vida, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém meus irmãos, nós lemos aqui uma palavra poderosa, uma palavra riquíssima, uma palavra que trata e revela acerca de Deus, de Jesus e de quem nós somos, uma palavra também que nos instrui e nos explica acerca de processos que passamos e muitas vezes não entendemos, não discernimos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas, eu encontro aqui no começo dessa mensagem, uma declaração poderosíssima que declaração poderosa Jesus disse, enquanto muitos desejavam saber quem Jesus era alguns especulavam que o Senhor Jesus era um profeta, que o Senhor Jesus era um, a reencarnação de Elias ou um herético, a Bíblia diz que o Senhor Jesus declarou quem Ele era, eu sou não existe declaração mais poderosa e importante que você pode dar aprendendo com Jesus quando Ele disse, quando Ele disse, eu sou é quem Jesus é quem eu sou saber dar esta resposta define toda a sua vida é muito poderoso quando eu sei, quando eu sei dizer, quem eu sou Jesus disse, eu sou a videira verdadeira quem sabe dizer, quem é, quem sabe a sua identidade possui no mínimo três virtudes quando você sabe quem você é eu poderia falar mais mas por conta do tempo vou falar apenas três quando você sabe quem você é você possui no mínimo três virtudes a primeira delas é o autoconhecimento Jesus está dizendo, eu sou é Ele que está dizendo eu sei quem eu sou quem sabe quem é possui uma virtude tremenda o autoconhecimento quando eu sei quem eu sou eu sei quais são os meus valores o que tem valor o que tem valor para mim o que é inegociável para mim o que eu não abro mão o que é fundamental quando eu sei quem eu sou como Jesus sabe eu sei qual é o meu caráter eu sei as minhas virtudes você sabe o que você faz bem você sabe o talento que Deus te deu você conhece o dom que Deus te deu quem possui o autoconhecimento sabe o que faz bem mas também quem possui o autoconhecimento sabe aquilo que pode melhorar que virtude poderosa é essa saber no ano de 2024 aonde eu posso melhorar Jesus disse, eu sou Jesus sabe quem Ele é eu posso melhorar a primeira virtude o autoconhecimento a segunda virtude de quem sabe quem é é o posicionamento quem sabe sobre si mesmo como Jesus eu sei quem eu sou eu sou a videira verdadeira Jesus quando define quem Ele é Ele estava se posicionou Ele estava se posicionou posicionando uma pessoa que sabe quem ela é não é uma agenda do mundo que vai dizer quem você é alguém que sabe quem é não é não são as influências do mundo que vão dizer quem você é se posicionar é sair do muro quem sabe quem é nunca fica no muro porque só o seu autoconhecimento de quem você é já te posiciona então você possui automaticamente a virtude de se posicionar as pessoas sabem quem você é quando Jesus disse eu sou a terceira virtude é respeito toda pessoa que sabe quem ela é assim como Jesus sabe quem ele é é uma posição de respeito em respeitar as diferenças entre as pessoas as diferenças nas opiniões nos posicionamentos na identidade das outras pessoas quem sabe quem é respeita o que as outras pessoas são mas não confunda respeito com aceitação a palavra aceitação vem do verbo aceitar respeito respeito é diferente de aceitação eu respeito as diferenças mas isso não quer dizer que por Jesus respeitar as diferenças é que ele aceita a aceitação e outra coisa perigosa que podemos nos confundir sobre respeito é concordância concordância existem coisas que Jesus respeita mas que Jesus não concorda uma pessoa que sabe quem ela é ela possui essas virtudes ela se torna uma pessoa poderosa porque ela sabe quem ela é o autoconhecimento ela se posiciona ela não fica no muro o seu coração é acessível o que ela pensa é acessível ela é uma pessoa posicionada ela sabe quem ela é ela é feliz com ela mesma ela se posiciona ela sabe quem ela é e ela é uma pessoa respeitosa é uma pessoa boa de se conviver é uma pessoa boa de fazer negócios de se lidar porque ela é uma pessoa que por saber quem ela é ela respeita o que as outras pessoas são interessante isso Jesus falando sobre identidade eu sou a videira verdadeira toda pessoa que sabe a sua identidade se torna uma pessoa poderosa em primeiro lugar porque ela sabe a diferença do eu sou para o eu sinto quem você é quem eu sou pessoas que sabem a sua identidade elas não confundem quem elas são do que o que elas estão sentindo a bíblia diz que o coração do homem é enganoso eu sou eu sei quem eu sou mas eu posso acordar no dia está triste estou falando para alguém aqui acordar no dia onde você está mais alegre acordar no dia que você está mais disposto ou durante um dia você chorar pessoas que sabem quem elas são não confundem o que elas são pelos seus sentimentos Jesus Jesus teve fome Jesus teve sede Jesus orou teve angústias abraçou o cálice mas ele sempre soube quem ele é porque ser é diferente de sentir vivemos em uma geração que toda uma construção de identidade está fluindo de como você se sente isso isso te torna uma pessoa fraca porque você se torna refém dos seus sentimentos toda ideologia de gênero está sendo fundamentada sobre quem você se sente eu sou um homem agora eu me sinto uma mulher sendo que o ser é mais forte do que o que eu sinto quando você sabe quem você é você se torna uma pessoa poderosa porque você não confunde os seus sentimentos com quem você é eu sei quem eu sou posso estar triste posso estar feliz posso estar angustiado mas eu sei quem eu sou e sei também que o meu Redentor vive e por fim se levantará é toda pessoa que conhece a sua identidade se torna poderosa dois porque eu sou me permite enxergar o que eu serei é quando eu sei quem eu sou e eu vejo áreas da minha vida que eu preciso melhorar por saber por saber quem eu sou eu consigo enxergar isso enxergar o que eu quero melhorar para o ano de dois mil e vinte e quatro pessoas que não sabem quem elas são elas não conseguem construir o eu serei porque elas não sabem aonde querem chegar você se torna tão poderoso conhecer na sua identidade sabendo os seus valores caráter fé virtudes defeitos que te oportuniza você querer ser uma pessoa melhor eu podia embasar isso no texto bíblico o relacionamento de Jesus com Pedro ao ponto de Jesus trocar o nome de Pedro Simão Barjonas não vou te chamar mais de Simão não porque você deu uma declaração certa da minha identidade de quem eu sou eu vou te chamar de Petros de Pedro e sobre a sua declaração eu vou edificar a minha igreja Pedro eu estou te chamando para algo maior Pedro você era pescador de peixe mas agora você vai ser pescador de homens quem você quer ser em 2024 que áreas da sua vida o Espírito Santo de Deus está ministrando para que você melhore para que você desenvolva eu sei quem eu sou também também sei quem eu nunca serei eu nunca serei um homem alto cabeludo você se torna poderoso nisso e sabe quem você é então você não vai se frustrar olhe para a florzinha de Jesus que está do seu lado e diga para ela ei florzinha de Jesus você não vai ser a Gisele Bittman olhe para ela de novo e diga para ela você não vai ter a pele do bebê Johnson Johnson não adianta quem sabe quem é recebe de Deus contentamento para quem você é viu Elisa não adianta Cristo tem que ter muita graça de Deus agora interessante uma pessoa doutor Gustavo que sabe quem ela é se torna poderosa porque ela sabe a diferença do eu sou do que você é uma pessoa que sabe quem ela é ela não se corrompe pela opinião dos que os outros dizem quem você é ficou bom assim se estão na dúvida quão importante e relevante é para você a opinião dos outros quantas pessoas que eu estou pregando aqui nesta noite que toda a sua vida é um esforço de atender as expectativas do que os outros pensam e imaginam sobre você qual o impacto que a opinião dos outros dizem você é isso você não é aquilo é para você um parêntese é muito bom ouvir a opinião dos outros filtrá-las mas sempre se lembrar de quem é você em Cristo Jesus perceba como uma pessoa que sabe a sua identidade ela se torna poderosa porque ela diminui a influência da opinião daqueles que dizem sobre quem você é porque você sabe quem você é você não confunde os seus sentimentos você não se auto define refém dos seus sentimentos porque sentimentos são passageiros mas a sua identidade ela é mais concreta sobre quem na verdade você é Jesus disse eu sou que declaração poderosa eu sou Jesus está dizendo eu sei quem eu sou eu sou o bom pastor eu sou o alfa e o ômega eu sou o início e o fim eu sou o sol da justiça eu sou o lírio dos vales eu sou a videira verdadeira é Jesus sabe que ele era poderoso nesse posicionamento incomodava neste posicionamento de quem ele era ele não tentava ser alguém para agradar os outros cutuca o irmão que está do seu lado e diga ei em 2024 não se esforce em ser quem você não é para agradar os outros busque ser quem você é em Jesus é tão poderosa essa declaração e tão poderoso esse versículo porque Jesus disse eu sou a videira verdadeira estava falando sobre ele e Jesus é importante para nós amém igreja ele está dizendo sobre o pai e meu pai é o agricultor em outras traduções o lavrador ele está falando quem é o pai Deus e ele também fala de quem nós somos no verso 5 disse vós sois as varas então Jesus está falando quem ele é está falando de quem o pai é e ele está falando quem nós somos isso é muito importante e eu louvo a Deus porque aqui o Senhor revela onde você pode resgatar encontrar a sua identidade é pastor sim Jesus disse eu sou a videira verdadeira o que que é a videira é um pé de uva amém um pé de uva não nasce por acaso e aí ele diz e o meu pai é o agricultor o que que um agricultor faz ele prepara uma terra ele escolhe uma semente e ele planta e ele planta aquela semente e aquela semente germina floresce cresce e frutifica de acordo com a semente que o pai escolheu alguém já entendeu quando Jesus disse eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor está dizendo eu sou quem eu sou porque o meu pai me plantou aonde você tem buscado encontrar a sua identidade no tiktok no youtube na rede social a sua identidade você vai encontrar em Deus em Deus Jesus está dizendo meu pai me plantou ele cuidou de mim escolheu a semente regou a terra eu cresci eu sou a videira e a videira genuína verdadeira porque meu pai é o agricultor quem vai dizer quem você é Deus e isso incomoda o mundo quando um povo lindo maravilhoso entende que a sua identidade está em Deus no nascer de novo em Cristo Jesus meu pai é o agricultor ele me plantou e nós somos quem? as varas que vem de Jesus com o novo nascimento enxertado no relacionamento íntimo abraça o irmão que está do seu lado e diga para ele ser crente é ter um relacionamento com Jesus com a igreja nós somos as varas nós não somos a videira nós não somos o agricultor nós somos as varas a minha identidade está em Deus feliz a mulher feliz o homem que encontra a sua identidade em Deus Jeremias 29 11 diz isso Deus como aquele que quer resgatar a sua identidade porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor vou ler de novo porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais Deus tem pensamentos sobre o Senhor sobre a Senhora sobre nós quando eu recebo de Deus e entendo o plano de Deus para minha vida eu resgato a minha identidade em Deus isso é tremendo traz alegria satisfação eu não vivo uma metamorfose ambulante eu não sou influenciado pelo mundo eu não eu não me perco nas crises nos processos eu sou uma pessoa estável eu não troco várias vezes de igreja eu não saio de empregos de relacionamentos por conta das crises porque eu sei quem eu sou em Deus quem é Jesus e quem sou eu eu sou homem em primeiro lugar quem eu sou sou homem homem minha identidade em Deus eu sou homem homem eu sou um homem evangélico olha a minha identidade em Deus eu sou um homem evangélico eu não me assento na roda do escarnecedor eu não bato palma para o que está errado eu sou um homem evangélico eu não ando por aí com tacinha de vinho de champanhe com música secular eu escuto louvor dou glória a Deus eu sou homem me visto como homem sou líder sou autoridade cabeça da minha casa a mim ainda sou homem crente 47 anos não tem como eu ficar querendo ter uma crise de idade querendo dar uma de jovem de 18 anos eu minha identidade é um homem evangélico de 47 anos a minha idade define o que eu preciso viver a fase do que eu estou vivendo já não cabe tantos erros na minha vida que as chances de recomeço são menores olha como eu me torno uma pessoa poderosa em Deus sabendo quem eu sou não estou no tempo das aventuras platônicas nas aventuras calientes em relacionamentos e aventuras empresariais eu estou com 47 anos eu preciso começar a trabalhar o que? a minha responsabilidade como homem evangélico de 47 anos marido da Juliana eu sou um homem casado faz em Deus eu entendo isso eu tenho uma aliança com a mulher nunca adulterei esta mulher sou casado com ela essa é a minha identidade um homem evangélico de 47 anos marido eu sou pai do Otávio e do João Pedro eu sou um pai eu não sou um playboy eu sou um pai porque o homem que não se respeita não é respeitado então respeita a polícia respeite esse homem casado que está do seu lado respeite essa mulher casada que está sentada do seu lado a minha identidade a sua identidade não tenha crise de identidade eu sou um homem evangélico até o tutano crente até o tutano 47 anos eu sou garotão mais não sou casado eu não tenho como ficar dando curtida mandando mensagenzinha para mulher solteira ou mulher casada eu sou um homem casado eu tenho que saber me comportar eu sou um pai eu sou uma referência tem vidas que olham para mim para moldar a sua identidade porque esse é o padrão que Deus me deu sou um pai de dois filhos e eu botei nessa ordem porque entendo que é essa ordem e sou filho minha mãe está aqui e está nessa ordem por isso porque o homem deixará o seu pai a sua mãe e o iniciar assuma a sua mulher continuo tendo que honrá-la mas a minha primeira responsabilidade é com a minha casa é com a minha casa e honrá-la cuidar dela mas primeiro a minha casa sou membro e pastor presidente dessa igreja isso quem sou eu isso quem eu sou então o mundo não adianta me dizer o que eu não sou eu me lembro o ano passado um jovem postou uma foto minha um jovem que eu não conheço e uma cena de um culto nosso eu acho que ele nos acompanha muito uma foto minha um videozinho meu da nossa igreja falando que eu era um fascista um dos maiores fascistas do estado do espírito santo aí um irmão viu o pastor vamos processar processar quem irmão eu sei quem eu sou o que ele diz que eu sou ele nem sabe o que ele está dizendo mas eu sei quem eu sou e a esses o esquecimento que eu sei quem eu sou quem é você um homem uma mulher solteiro casado quem é você agora eu acho interessante e aí vem o ponto 2 qual é o meu propósito é inútil é inútil não é inteligente pregar discipular ensinar sobre propósito uma das frases mais faladas nos púlpitos da igreja no Brasil afora para pessoas que não sabem a sua identidade Jesus disse eu sou a videira verdadeira por ele dizer que ele é a videira qual é o propósito da videira qual é o propósito da videira qual é o propósito da laranjeira qual é o propósito da do pé de batata qual é o propósito qual é o propósito da videira produzir uva agora se você for falar de propósito para uma pessoa que não sabe o que ela é como que ela vai saber qual é o propósito da sua vida não se ensina sobre propósito sem antes se ensinar sobre identidade Jesus disse eu sei quem eu sou eu sou a videira verdadeira então logo é óbvio que o propósito da vida de Jesus se apresentando como a videira era produzir frutos da nossa identidade da nossa identidade flui o nosso propósito quando você souber quem você é em Deus vai ficar fácil saber qual é o propósito de Deus da sua vida Jesus disse eu sou a videira verdadeira tão logo ele expressa também o propósito da sua vida quando se representa através da videira como eu disse da minha identidade eu sou um homem tão logo qual é o meu propósito como homem numa relação sexual desempenhar o papel do homem como homem biblicamente a bíblia diz que quando eu for o marido eu tenho que ser o que o cabeça do meu lar eu não posso me esconder expor a minha mulher a tomada de decisão dela ser a cabeça de um lar sendo que eu na minha identidade como homem eu tenho que ser o cabeça você percebe que todos os propósitos fluem de quem nós somos eu sou um pai logo eu tenho o propósito de instruir os meus filhos no caminho que eles devem andar quem você é define o seu propósito quem você é em Deus define o seu propósito eu disse que eu sou pastor eu fui empresário eu fui empresário hoje eu sou um pastor integral não cabe a mim vislumbrar tentar participar de alguma forma de outros negócios a bíblia diz que aquele que milita esta milícia não deve se embaraçar em outros negócios em outras pelejas você está vendo como da minha identidade flui meu propósito da sua identidade flui o seu propósito nós não podemos viver em 2024 uma crise de identidade o que o mundo está trazendo como agenda é tentar é um grande reset é recetar é aniquilar sumir com a sua identidade para que você seja formado conforme o desejo deles e aí com todas as armas que o mundo tem seja o dinheiro seja a mídia seja influencers seja tudo para tentar transformar você em algo diferente do que Deus projetou para você de quem eu sou flui o meu propósito não adianta eu tentar viver um outro propósito Jesus como a videira ficaria frustrado se ele tentasse produzir laranjas no final de todo o processo você pega o fruto ah não é uva é laranja aonde eu errei você errou tentando produzir aquilo que você não foi feito para produzir mas o principal dessa mensagem algo muito especial que Deus falou comigo neste versículo nós encontramos assim no versículo primeiro ainda ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto nós vamos entrar no ano em que Deus tem ministrado ao nosso coração que seremos uma igreja mais fundamentada na palavra se você continuar lendo alguns teólogos chamam aqui de uma parábola a videira verdadeira Jesus fala o seguinte no versículo 3 vós já estáis limpos pela palavra queridos imaginem comigo a videira o senhor e nós os ramos os galhos e dos galhos são ali produzidos os cachos de uva Jesus está dizendo e eu não vou investir tempo que o galho que a vara que o ramo que não dá fruto arranca e joga fora há uma discussão teológica porque o verbo arrancar no grego tem várias definições dentre uma delas levantar então alguns teólogos dizem que não é arrancar é pegar a vara que está caída e levantar eu não quero investir tempo nisso o que eu quero investir tempo é em um mistério que tem aqui se a vara que não gera fruto ela é arrancada a vara que dá fruto ela também vive um processo e aí eu estou pregando para você que tem gerado frutos para Deus e ser fundamentado na palavra é estar preparado para viver as podas de Deus porque Jesus disse que pela palavra os discípulos estavam limpos Jesus estava dizendo que os discípulos viveram o processo da poda pela palavra ser fundamentado na palavra é estar disposto rendido quebrantado para viver as podas de Deus e aí que é interessante a gente investir cinco minutos nós associamos cortes que podar é cortar nós associamos os cortes as quebras os arranques por conta da dor com perda com castigo só o que flui no coração de Deus é exatamente o contrário a poda algo será cortado eu vou viver uma poda mas qual é a intenção do coração de Jesus me castigar não porque ele está podando qual vara a que dá o que frutos primeira coisa que nós precisamos aprender fundamentado está a palavra a diferenciar o propósito de Deus os processos que nós vivemos será um ano de podas não de castigos será um ano de podas mas não de sofrimento será um ano de podas para qual propósito para produzir mais fruto ser fundamentado na palavra é o pai poder pegar a palavra a espada de dois gumes e me limpar naquilo que eu preciso melhorar para que eu cresça e eu quero encerrar aqui durante o ano de 2023 eu ouvi dos lábios de pregadores que me inspiram de pessoas de oração sobre o processo de aceleração Deus está trazendo uma aceleração uma aceleração no crescimento acelerando Deus está acelerando as coisas pessoas estão vivendo coisas que nunca viveram de uma forma mais rápida quem está vivendo isso levante sua mão você reconhece que portas estão se abrindo conexões estão sendo feitas bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre a sua vida coisas estão acontecendo de uma velocidade maior e eu ouvi aquela palavra e ficava ruminando porque Deus quando me chamou me pastorear falou assim você vai ser o cara do como porque é uma pergunta óbvia quando alguém fala assim vai acelerar um tempo de aceleramento a pergunta óbvia é como e Deus falou que eu vou ser o cara do como eu falei amém senhor então como viver aceleramentos na sua vida quantos querem viver mais coisas de Deus as bênçãos de Deus de uma forma mais rápida levante a sua mão quantos querem viver um aceleramento de Deus sobre as bênçãos de Deus na sua vida levante a sua mão e glorifica a Deus quer viver um aceleramento de Deus Jesus está dizendo como ele quer acelerar a nossa vida para os irmãos que estão aí não sei se deu para ver eu fiquei debaixo do ponto 3 que fala as podas de Deus pensei que tinha uma madeira ali pisei quase caí no açapão já ia viver minha primeira grande poda de Deus ainda no ano de 2023 Deus está falando que através da sua palavra de ajustes de cortes de detalhes que precisam ser podados na nossa vida nós no mesmo período de tempo viveremos mais frutos é o que a palavra diz porque a vara que dá fruto essa é o alimpo para que dê mais fruto quando chegar no período da colheita no outro ano e foi colher não vai ser a mesma colheita do ano passado vai ser uma colheita maior para que dê mais frutos quem quer frutificar mais para o Senhor glorifica Deus com força mas isso não vai ser um acidente isso não vai ser a obra do acaso para aqueles que querem frutificar mais no Senhor no mesmo período de tempo vão precisar suportar as podas de Deus o que que Deus precisa podar da sua vida para você gerar mais frutos nesse ano que está chegando o que que precisa ser ajustado o que que precisa ser cortado o que que precisa ser podado o que que precisa ser alinhado fundamentado na palavra porque os discípulos estavam limpos pela palavra ser uma igreja fundamentada na palavra é ser uma igreja que vai frutificar muito mais que vai viver um aceleramento de Deus se o Senhor nos der vida no final do ano que vem quando contemplarmos o vídeo sempre com essa retrospectiva ficaremos sem sem entender as grandezas que Deus fez em nossa vida e teremos o discernimento que você frutificou mais que você orou mais você gerou mais fruto porque você buscou mais santidade você frutificou mais porque você atacou de frente aquele pecado que você está vivendo um comodismo que você carrega ele que você não confronta ele que você tem fugido da poda de relacionamentos que em vez de fazer você crescer compromete aquilo que Deus tem na sua vida vai ter poda você vai podar aqui vai deixar Deus podar ali vai podando aqui e você vai crescendo em Deus tradições lugares de comodismo que você vive aí um teto de frutificação para Deus Deus está dizendo que quer mais da fonte de vida Deus está dizendo que nós somos capazes de produzir mais frutos que esse estádio é pequeno para nós que esse lugar não vai caber a quantidade de pessoas que vão se converter através da sua vida porque você vai gerar mais frutos em Deus porque você vai permitir que ele te pode para você melhorar você vai ser menos soberbo eu vou ser menos soberbo vamos ser menos invejosos murmuradores acomodados preguiçosos não nós vamos sofrer podas porque Deus quer que a gente frutifique mais por gentileza se coloque de pé quando alguém falar para mim sobre acelerar quando alguém falar para mim vamos viver um aceleramento Deus vai acelerar as coisas Deus vai fazer mais rápido na sua vida irmãos eu já sei como Deus vai fazer isso na minha vida sabe como Deus vai fazer isso na minha vida como podando e eu vou eu quero ser podado por Deus se for para dar mais fruto para Deus você está vendo como tem que ser um paradigma quebrado se eu pergunto aqui quantos querem ser podados por Deus quantos querem as bênçãos de Deus levante sua mão você está vendo preste atenção na palavra ser fundamental na palavra para você gerar mais frutos em Deus você precisa passar por podas então eu vou repetir a pergunta quantos querem ser podados por Deus porque você sabe que a poda de Deus não é castigo não é para te humilhar não é para te machucar é para você crer não é